Oi pessoal, boa tarde! Seja bem-vindo ao Central Supermercados, porque ah, como o seu dinheiro rende, que é uma maravilha, uma belezura, como diria o dito leite. Ó, oferta, estamos mostrando já pra você, tem cebola nacional 99 centavos, tem também tomate italiano na promoção, tem tomate extra, cebola tá barata, que é uma barbaridade. Eu, pra variar, tô aqui no meio do hortifruti do supermercado, que pega com o produtor, traz aqui direto na banca, como se fosse na feira, direto pra sua casa. Olha cada pimentão lindo, você tá vendo na sua tela, tudo com preço baixo pra você. No Central, que faz seu dinheiro render? Ó quanta coisa bonita, tá vendo só? Tem até melancia por R$ 1,95, e ó, tem pouquinho aqui, mas já já os meninos vêm colocar mais, é que a gente chega aqui e eles saem tudo correndo. E eu queria falar do vilão da inflação no hortifruti, que é o limão. Limão tava caro, né? Não que esteja tão barato, mas tá R$ 1,95, é o menor preço que você vai encontrar, eu garanto. Aproveite as ofertas do Central, que também tem mamão formosa por R$ 5,98, tem mexerica por R$ 2,97, tem também laranja-lima por R$ 4,95, maçã-gala por R$ 4,98. É oferta que não acaba mais no supermercado, que só tem ofertas, ó, são mais de 400 ofertas, além de hoje e até sexta-feira. Vamos falar do açougue do Central? Sabe por quê? Tem muita coisa barata no açougue do Central, ó. Eu falo que você encontra panceta por R$ 19,99, tem costela suína por R$ 19,98, tem bisteca, copa lombo por R$ 14,95, pernil suíno R$ 13,98, toicinho R$ 13,97, tem sardinha limpa por R$ 12,99, tem filé de sardinha por R$ 12,88, tem filé de salmão, tem filé de linguado, tem camarão, meu Deus do céu, quanta oferta que a gente tem no açougue do Central, e temos óleo, e viu, esse aqui é pra você correr já. Óleo lisa, R$ 6,85 apenas, menor preço, é aquilo que eu falo, as coisas estão subindo, a gente sabe. O Central continua brigando pra você pagar mais barato, só R$ 6,85 o óleo liso, e pelo que eu tô vendo aqui, ah não, esse é óleo leve, mas vem cá Lucas, vem cá que eu soube que o leite também tá na promoção, e hoje não é o pantalate, hoje é o Hércules. Vamos falar do leite Hércules, R$ 3,38 apenas, R$ 3,38 é o preço do leite Hércules pra você, aproveite pra economizar, porque de fato, aqui o seu dinheiro rende que é uma beleza, você compra muito, ó, tem leite condensado, só pra você saber, por R$ 3,79, aproveite, leite condensado por R$ 3,79 e tá lá aqui. E o Moça, R$ 5,98, viu só quanta oferta boa? Enquanto isso, eu vou falando, contando outras ofertas pra você. Lá no setor de padaria, frios e afins, tem requeijão Porto Alegre por R$ 4,99, tem também creme de leite, creme de cottage, desculpa, creme minas frescal, e creme de ricota Porto Alegre por R$ 5,98. Tem margarina Cleibon por R$ 4,97, quali por R$ 6,99, tem também o... ah, isso é uma delícia, viu? O salame da sadia, aquele salamitos R$ 2,87, tem promoção em hambúrguer, em caixa de hambúrguer, em mortadela, em presunto, em queijo e, claro, em arroz. Acho que não tem? Espero que tenha, vamos olhar juntos agora. Já vi uma etiqueta vermelha, ufa! Deixa eu começar daqui que eu vou falar do feijão também, deixa eu ver aqui, ó. Tem feijão 2kg, ubirama R$ 12,58, feijão ubirama R$ 12,58, 2kg e feijão. Caso queira, o arroz ubirama R$ 14,90, só R$ 14,90. Quer mais? Tem pateco por R$ 19,95, tem o vale branco por R$ 19,98, e temos também aqui o arroz gamadinho por R$ 14,99. Derrubaram aqui a fileira, vamos descobrir quanto é que está custando, vamos ver se está aqui, ó. Está aqui, ó. É que derrubaram, pronto. É tudo no ao vivo, a gente já aproveita e arruma, porque o Lucas precisa contar que o arroz em pó e o São João safra velha está R$ 19,50. É o menor preço, não é, Boa Tarde? Esse é o menor preço. O senhor mora em Jaú? Moro em Jaú. Como é que o senhor chama? Antônio. Seu Antônio, o senhor vem sempre no Central? Vem. E as ofertas daqui, o que o senhor fala? Hoje está boa. Tem o arroz aqui, tem o leite. Então vale a pena aproveitar as ofertas? Já valeu a pena. Já vou ganhar uns trocados. Está certo. O senhor indica o Central para o pessoal que está assistindo a gente? Indico. Eu passo aqui para pegar mais barato. Arroz, leite. Está certo, então. Obrigado, viu? Obrigado, aí, ó. Está vendo? É todo mundo assim. Vem todo mundo no Central economizar. Faça o mesmo. Venha para cá economizar, porque aqui tem muita economia. Ó, falando em muita economia, eu vou falar das bebidas, mas já vou falar também de produtos de limpeza, higiene oral, que eu sei que vocês querem, é o que a gente está usando, né? Mas vamos aproveitar e falar das bebidas rapidinho para falar para vocês aqui da Dega do Central, que tem vinho, champanhe e frisantes na promoção. Tem também a cerveja Império, continua. R$ 2,19. Aí a gente também tem a Tiger por R$ 2,99. A Burguesa por R$ 2,29. Conte Zero Grau por R$ 1,99. Tem Heineken por R$ 3,99. R$ 5,49. A sem álcool. Acho que o pessoal quer que eu volte beber, hein? Tem a Devassa por R$ 2,39. Brama do Plumal de R$ 3,19. Serrana R$ 1,79. A Antártica Boa R$ 2,29. Temos também para você na promoção Antártica Boa essa, viu? E tem as cervejas de vinho. Eu estou olhando aqui nos packs, porque às vezes compensa com... Sub Zero está R$ 2,59. Você comprar no pack com R$ 18, ela cai para R$ 2,39. Então às vezes compensa esse custo-benefício de algumas bebidas. Eu falei dos produtos de limpeza e principalmente também de higiene oral. É aqui mesmo que a gente vai entrar, porque eu vou mostrar para você o preço do detergente. Tem álcool a R$ 7,98. Tem o CIF higienizador mais álcool por R$ 7,89 também. Aproveite. E tem, claro, o detergente P. R$ 1,79 só. Aproveite para comprar. Pode comprar o pacote com R$ 6, pode comprar sortido. Do jeito que você quiser. O importante é que você vai economizar. O Lucas... Pode ir indo por ali mesmo, Lucas. Vai vir por aqui. Então vem por aqui, que a gente aproveita. Tem ali, você que usa Surf ou Brilhante, R$ 6,79. O Brilhante R$ 7,65. O Surf tem o homo tamanho família R$ 17,00, R$ 2,7,00. R$ 17,00 é mais barato do que estava, hein? Que eu lembro do preço desse homo. Até o fim da semana ele estava em promoção. E abaixou mais ainda. Eu falei que eu ia falar da higiene bucal. Por quê? Porque as coisas seguem na promoção, graças a Deus. Mesmo porque o Bono esqueceu de comprar. Eu sugeri e esqueci, verdade. A linha Colgate e Sorriso está toda na oferta. Pasta de dente. Aí a gente vem para a linha de enxaguantes bucais. A partir de R$ 10,00. Inclusive os infantis, tá? Toda a linha Colgate na promoção. Só que aí tem os kits assim, ó. Conta para ninguém que eu falei. Em vez de você comprar um de R$ 10,00, compra um desse de R$ 14,00. Vem dois, entendeu? Vem pequenininho e vem um grandão. E tem também o grandão com pasta de dente. Que acaba compensando no custo-benefício. A linha de pasta de dente, todas elas da Colgate em promoção. Desde a Sensitive, que geralmente é a mais cara, tá? Menos de R$ 10,00. Até as mais normais do dia a dia. Como a Colgate Total 12 normal por R$ 5,99, por exemplo. Viu só quanta oferta? Falei que tinha. Agora virando aqui, ó. Você vai pagar R$ 10,00 de cada um. Esse é outro bom também, ó. Linha Rexona, leve dois. Você leva dois, paga menos. Você vai pagar R$ 20,98 dos dois. Se quiser comprar sozinho, também dá. Mas você vai pagar R$ 14,99. Ou seja, não compensa. Tem tanto no masculino como para as mulheres. É o mesmo preço. Você comprando dois, acaba compensando. Tá cheio de oferta aqui no Central. Eu tô passando pelo setor aqui do pó de café. Também tem bastante oferta. Aqui temos bolachas. Tem oferta em todos os setores. Olha o Oreo aqui, ó. R$ 3,99. Gosta de Oreo? R$ 3,99. Barato, né? Perto do que vemos por aí. Tá barato. Se quiser, assim também tem, ó. R$ 3,49 você encontra aqui. Tá barato demais? Só tá faltando você vir economizar. Cheque a perder de vista. Você sabe disso. Aqui você compra e o seu dinheiro rende. É isso que é bom. Isso que é importante. É comprar no Central que tem molho tarantela. Não é qualquer molho, não, viu? Tarantela por R$ 1,39. Tá aí na sua tela como é que você faz pra receber as ofertas do Central? É só mandar hashtag Central pro número que tá aí na sua tela. É o 1499-627-3133. Você manda e recebe as ofertas no seu celular. Antes da gente vir contar, você já tá sabendo quais são as ofertas. Vamos fazer o combinado? Vem economizar aqui. Você vai ver como vale a pena. Supermercado amplo, climatizado. Todo mundo é amigo de todo mundo. E eu já vi aqui, ó. Olha o Red Bull na promoção também, ó. Inclusive gelado. Só R$ 6,98, inclusive o Red Bull Sabores. Barato, né? É só no Central. Aqui seu dinheiro rende. Pra você poder comprar à vontade. Pra família toda. Já que no Central tem oferta todo dia. Vem fazer seu dinheiro render no Central. Você de Botucatu e São Manuel consulte as condições específicas. E promoções na sua loja Central preferida e mais perto da sua casa. Vem pro Central economizar.